Olá a todos, eu sou Esther Solano, sou professora da Unifesp, socióloga, e a gente vai falar um pouco hoje sobre as mudanças no campo político, no campo psicológico também, que as redes sociais introduzem e como que elas foram fundamentais para entender a campanha do Bolsonaro e os desafios, na verdade, que elas colocam mais na frente. A primeira questão que eu queria colocar aqui é que, quando nós falamos de redes sociais, às vezes nós pensamos simplesmente elementos, instrumentos de comunicação, mas a gente sabe que cada vez mais as redes sociais são plataformas de informação e de formação política. Nós temos, de fato, uma crise de credibilidade da imprensa, e não só no Brasil, no mundo, tudo, então você tem, de fato, uma perda de confiança nos órgãos tradicionais da imprensa que vêm sendo substituídos progressivamente pelas redes sociais. O que você tem, portanto, por causa disso, são impactos psicopolíticos cada vez mais fortes. O primeiro deles, que acho que é fundamental, é entender a temporalidade das redes sociais. As redes sociais impõem umas pautas, um ritmo na temporalidade hiperacelerada. Então, é tudo uma reação imediata, tudo para ontem. E isso é muito divergente com o tempo político. O tempo político é muito mais complexo, muito mais demorado. A construção coletiva demora muito mais tempo. Então, a gente tem um choque aí entre um tempo hiperacelerado, que é o tempo das redes, que impõe praticamente um ritmo delirante, e o tempo político que, de fato, é muito mais lento. Uma outra questão muito importante, que é um paradoxo ao qual o mundo se enfrenta. Nós vivemos, ao mesmo tempo, uma sociedade hiperconectada, hipervisibilizada, hiperconectada, mas que responde a uma lógica individualista. Porque eu acho que isso é interessante. As redes sociais não correspondem, de fato, a uma lógica de trabalho muito mais coletivo e se é um trabalho individualizado que se conecta com outros trabalhos. Então, o paradoxo entre a conectividade e a hiperconectividade, porque, de fato, nós estamos num momento em que tudo é conexão. E o individualismo é uma coisa muito própria também do nosso tempo atual. Uma outra questão que eu queria aqui também comentar é a ideia de que, muitas vezes, nós romantizamos um pouco o acesso à internet. O que nós vemos é que, na verdade, quem tem acesso à internet, fundamentalmente acesso politizado à internet, são as classes médias, urbanas, mais jovens. Mas nós temos um termo que eu queria aqui colocar, que é o termo dos infos excluídos. São aquelas camadas de população que não tem, muitas vezes, acesso físico, logístico à internet, mas, inclusive, tendo esse tipo de acesso físico, logístico, não tem a capacidade educativa ou pedagógica de ter um acesso político às redes sociais. Então, eu vou só ler aqui algumas cifras. E é que, no conjunto, por exemplo, dos mais pobres no Brasil, só 39% têm um acesso contínuo à internet. Nós, mais ricos, 97% têm esse acesso contínuo às redes sociais e à internet. Portanto, na verdade, quando nós falamos de informação nas redes sociais, nós estamos falando de uma assimetria causada também pela questão material. Mas uma questão fundamental é a seguinte. A internet, ela produz o que já nos anos 90 nós chamávamos a sociedade do espetáculo e a democracia das audiências. Essa questão de que cada vez mais a política é teatro, é uma coisa espetacular, não só a política, também a justiça, como a gente vê, por exemplo, no prazo Lava Jato aqui. E parece que cada vez mais faz-se política, ou se pensa política, se pensa a democracia ou a justiça como grandes formas de fazer um espetáculo, um grande teatro coletivo para as pessoas com a ideia muito de instrumentalização da opinião pública. Então, cada vez mais, o conteúdo programático é menor e se dá muito mais importância ao formato, a uma ideia muito mais espetacular do formato para poder manipular essa opinião pública em termos, sobretudo, emocionais, os afetos da opinião pública, então manipular a raiva, o medo, o ódio, etc., do que é o conteúdo verdadeiramente programático. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de teatocracia, que é essa ideia de que as redes sociais impõem essa lógica do teatro na democracia. E, portanto, no final das contas, nós estamos diante de uma democracia que praticamente é o que busca um impacto rápido, um impacto afetivo no sujeito, nos indivíduos, na sociedade, mas não busca dando uma reflexão sobre o conteúdo programático, o que claramente é muito perigoso. Uma questão também fundamental é a dimensão privada das redes sociais. Acho que é uma coisa que não devemos esquecer. O que está acontecendo nas redes sociais é que nós estamos deslocando o debate da esfera pública, de fato, a uma esfera privada. Nós estamos privatizando o debate público, porque as redes sociais respondem a uma lógica que é uma lógica corporativa, não a uma lógica pública. Então, acho que nós temos que ter muito isso em consideração, o espaço de polêmica, o espaço desse conteúdo político que nós estamos debatendo nas redes é um espaço mercadológico, privado e corporativo. Portanto, isso é interessante. A informação política se transforma cada vez mais em uma mercadoria. O que acontece é que nós temos um conteúdo mercadológico que é a informação política. Então, por exemplo, quando estou no Facebook, eu só sou exposto àquelas informações que já previamente são coerentes com a minha opinião e com a minha visão do mundo. Por quê? Por uma preferência absolutamente comercial. Eu sou exposto àquelas informações que são consumíveis. Eu consumo essa informação. É a lógica comercial das minhas preferências políticas. Portanto, a política acaba se transformando em ciberconsumo, fundamentalmente. Por isso, quando nós falamos, por exemplo, do Facebook, a gente vê que atualmente, quando você estuda, analisa o Facebook, as páginas políticas do Facebook em diversos países, você tem que criar duas bolhas, uma bolha progressista de esquerda, outra bolha de direita, mais conservadora, etc. E cada bolha é exposta às suas preferências político-comerciais. Portanto, é muito difícil você debater política no Facebook diante dessa vista mercadológica da política. Eu diria que, inclusive, muitas vezes, você tenha uma dimensão e uma retórica que praticamente é antidemocrática, porque às vezes você nunca é exposto a opiniões diferentes. Tem uma outra questão muito importante que a gente vê continuamente nas redes sociais, que é essa lógica, eu falava agora da política transformada, mercadoria, mas essa lógica agora do micro-target, do big data, e basicamente o que essa técnica faz? Primeiro, uma questão de vigilantismo fundamental. Então, essa ideia de que a sociedade é hiperconectada, uma sociedade sem nenhum tipo de intimidade, de liberdade. Tem continuamente um vigilantismo por parte do Estado e por parte das corporações, e além do vigilantismo, você tem basicamente zero privacidade. Então, você está expondo a sua vida privada para a lógica corporativa e empresarial. E o que acontece com essa lógica do big data, essa lógica do micro-targeting, o que acontece é que basicamente a política se comercializa muito mais ainda, porque o político sabe o que vai oferecer em cada segmento populacional. Então, se eu sou uma mulher branca de classe média, é oferecido para mim uma alternativa política diferente a se eu sou um homem pobre periférico. Então, se faz uma política basicamente à la carta, consumível de novo. Uma questão muito importante quando a gente fala dessa polarização nas redes sociais, a gente vê muito isso na campanha no Brasil, nós temos, por um lado, a bolha bolsonarista, e por outro lado, a bolha mais esquerda, mais progressista, é o que nós chamamos a questão do bloqueio cognitivo, do viés cognitivo. Essa ideia de que eu só vou confiar naquelas informações nas quais previamente eu já acredito. Então, se tem alguma informação que chega a mim, que é contraditória com a minha opinião do mundo, eu sofro de um bloqueio, literalmente um bloqueio cognitivo, ou uma dissonância cognitiva, e eu literalmente vou pensar que são informações que não têm a ver com a realidade, que são falsas, justamente por essa ideia do hiperindividualismo das redes. Tem uma outra questão também muito importante, que é o que nós chamamos de infoxicação nas redes sociais, que seria isso. Uma quantidade enorme de informação que chega tudo no mesmo momento, e a gente viu isso claramente na campanha eleitoral, de tal forma que a pessoa não é cognitivamente capaz de entender que tipo de informação é verídica, a qual que não é verídica, porque não tem tempo, esse ritmo acelerado, não tem tempo de discernir a veracidade da informação, e a pessoa fica literalmente amedrontada, se sentindo incapaz de entender o que está acontecendo. Então, essa infoxicação é uma estratégia potencializada, criada pelos grupos políticos, justamente para que a pessoa senta essa ideia do medo, da insegurança, do risco, que depois tem tudo a ver com a ideia dos grandes salvadores, outsiders que vêm de fora. Então, esse ruído de alimentação, essa ideia de ter você sempre um barulho informativo contínuo para que você não consiga, de fato, refletir sobre essa informação. Uma ideia também que me parece muito importante, quando nós falamos sobre as fake news e como elas foram essenciais para entender a campanha do Bolsonaro, é que o que são as fake news, na verdade? Qual é um pouco a filosofia por trás das fake news? A fake news, basicamente, ela cumpre, eu diria, duas características fundamentais. A primeira é essa ideia do inimigo. Então, você identifica um inimigo e você, basicamente, se faz uma operação psicológica de demonização absoluta desse inimigo. Então, todo tipo de informação, por muito que seja absolutamente irracional, estúpida, absurda, se ela cumpre esse papel de demonização do inimigo, ela será bem-vinda. Então, a gente viu, por exemplo, conteúdos imensos, antipetistas, absolutamente absurdos, mas que cumpriam o papel que era essa demonização do PT. E, depois, tem outro tipo também de, tem uma outra questão também, que é a fake news, ela cumpre o papel, que é o papel da simplificação, da brutalização do debate político. O que nós estamos vendo nessas últimas campanhas políticas é que eu tenho uma infantilização enorme do debate, mas não só uma infantilização do debate, senão uma brutalização do debate em termos de discurso de ódio, um discurso de uma agressividade e uma violência também muito grande que se impõe nessa retórica das fake news, né? Então, no final das contas, o que acontece, o que aconteceu aqui no Brasil com o WhatsApp, por exemplo? É o que eu denomino a whatsappização da política. Veja bem quais são as características. Você tem, por um lado, uma infantilização enorme do debate, porque, basicamente, todo esse conteúdo acelerado, um conteúdo fácil, muito simples, então, um pouco a ideia do meme na política, né? Tudo é reduzido a meme e, obviamente, que isso converge muito bem com a ideia dessa extrema direita demagógica, que não tem nenhum tipo de programa, uma extrema direita, que, basicamente, comunica frases simples, mas, obviamente, mentirosas, né? Então, essa ideia do meme, do simples, do fácil. E tem uma questão muito importante, que é a questão do anti-inteletualismo, né? O que a gente tem é que o WhatsApp, ele se transforma em uma rede confiável de comunicação. Por quê? Porque você tem grupos de confiança, né? As quais você pertence no WhatsApp. Então, é um grupo da família, dos amigos, do trabalho. Então, esses grupos de confiança substituem as fontes de informações clássicas como a imprensa, por exemplo. Como que opera o assunto? Eu acredito nessa fake news, porque uma fake news, eu não identifico ela como fake news, claro, eu acredito nessa informação. Por quê? Porque ela já acompanha a minha prévia visão do mundo, o viés cognitivo, porque ela identifica o inimigo que eu também tenho, que é o PT, e ainda por tudo isso, e porque foi meu tio no grupo de WhatsApp da família que me enviou. e eu confio no meu tio. Então, é uma rede de confiabilidade. Por conta de tudo isso, constrói-se uma retórica anti-inteletualista, anti-academicista enorme. Por quê? Porque a academia, obviamente, é o grande inimigo dessa forma de entender a política que é infantilizada, brutalizada, etc. Então, essa forma de WhatsAppização da política impõe o que a gente chama esse padrão da autoverdade. A minha opinião é verdade, pronto. A opinião que compatível com a minha é verdade e uma opinião muito mais científica, intelectualizada, se ela vem do meu inimigo, automaticamente mentira. Então, você tem, ao lado dessa brutalização da política, um discurso anti-acadêmico e anti-inteletualista enorme. E, por outra parte, obviamente, o que a gente tem claramente é uma despolitização absoluta do conteúdo, mas veja mesmo porque isso é uma coisa interessante. Ao lado de você ter essa despolitização do conteúdo, porque essa memificação da política, as pessoas sentem-se empoderadas politicamente pelo fato de compartilhar uma notícia, pelo fato de estar numa corrente de WhatsApp, num grupo, etc. Então, essa extrema direita, ao mesmo tempo que ela controla financeiramente as redes, a gente já sabe, que uma operação logística financeira, essa ideia de você enviar milhões de mensagens de WhatsApp, etc., ao mesmo tempo que ela, de fato, verticaliza esse conteúdo e tem esse poder de controle da informação, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas, na hora de compartilhar essas informações, provavelmente falsas, sentam-se empoderadas e como pertencendo a uma cadeia informativa. Então, como um acerto de empoderamento cidadão por meio justamente de um conteúdo brutalizado que é a fake news. Eu acho que tem uma questão também importante que é a seguinte, ao lado das fake news, você tem uma coisa que muito me preocupa, que é essa ideia da memificação não só da política, mas do discurso de ódio. Então, você tem um discurso de ódio, a gente fala que nós temos esses neofascismos que são neofascismos lúdicos, que são neofascismos divertidos, juvenis. Então, você tem um discurso de ódio que faz rir, que provoca gargalhada, é um meme, é um discurso de ódio, uma coisa até inclusive folclórica, ridícula, etc. Então, o que você tem o que impregna nas redes sociais muitas vezes é esse formato que é sedutor, que é pop, que é uma coisa trivial, que é uma coisa leve, mas, no fundo, com um conteúdo verdadeiramente de ódio. E o que você faz diante de tudo isso? Você tem, portanto, um pouco resumindo o que nós falamos lá, você tem a privatização da esfera pública, a privatização do debate sobre a política, você tem essa ideia da política transformada numa preferência comercial, mercadológica, portanto, numa mercadoria que se vende, que se oferece ao consumidor. Você tem também essa ideia da assimetria da informação, porque você tem os info excluídos, pessoas que não podem acessar, de fato, essa comercialização da política, com essa ideia do ciberconsumo, e você tem essa ideia muito potente da polarização nas redes sociais, da exposição do ego, esse hiperindividualismo que você vê nas redes sociais, essa ideia da autoverdade, a minha opinião, que é a verdade, uma ideia muito anti-intelectualista, e você tem uma brutalização, uma infantilização do debate, a tal ponto que você chega a ter um discurso de hoje como uma fonte também eleitoral de informação política. e diante de tudo isso, acho que se faz fundamental a ideia de pensar não só evidentemente numa fiscalização eleitoral das campanhas políticas, do conteúdo político na internet, e se também uma forma pedagógica e educativa de entender as redes sociais, porque o fato é que se as redes sociais, se a gente pensava nelas nos anos 90, 2000, como uma fonte de organização coletiva, da esquerda, dos movimentos, agora o que nós estamos vendo é que os movimentos de extrema-direita no mundo, colonizaram as redes sociais, adquiriram essa ferramenta de uma forma muito organizada, muito estratégica, e o campo da esquerda tem que voltar um pouco a colonizar e a se apropriar de uma ferramenta sem a qual a gente não compreende mais a política. Obrigada.